Mas a questão da saúde acabou machucando politicamente o Emanuel. Não tenhamos dúvida disso. Se você falar em educação, aí vai ter que analisar se cresceu no IDEB, se não cresceu, aquela coisa toda. Asfalto e tal. Mas na saúde, eu acho que foi o calcanhar de Aquiles, como se diz, da administração Emanuel Pinheiro, na capital. E isso pode trazer consequências para ele eleitoralmente lá na frente. Emanuel Pinheiro